Cidade conhecida tradicionalmente pelo turismo católico se prepara para um novo desafio receber pela primeira vez a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil O encontro que acontece sempre no segundo final de semana após a Páscoa por 33 anos foi realizado em Itaici, interior de São Paulo A decisão da mudança levou em consideração a importância religiosa do Santuário Nacional de Aparecida Os pastores da igreja no Brasil vêm aos pés da Virgem Aparecida discutir os temas muito importantes para a igreja e ao mesmo tempo receber dela as bênçãos para a sua caminhada Como a Assembleia se transfere de forma definitiva para Aparecida um local com hotéis, capelas e um centro de convenção está sendo construído para acolher os bispos a partir de 2013 Por enquanto, as comitivas serão alojadas em alguns hotéis da cidade e durante o dia, os debates e reuniões serão realizados de forma improvisada no centro de eventos Padre Vitor, que ainda está em fase de adaptação A cada ano, os bispos encontrarão em Aparecida uma novidade e uma estrutura ainda melhor para os seus encontros Um dos hotéis escolhidos para abrigar alguns bispos foi esse em frente ao Santuário O gerente explica que os quartos foram reservados para abrigar os bispos mais idosos e por isso, algumas adaptações tiveram que ser feitas Veio umas recomendações, principalmente de alimentação Alimentação de evitar fritura e também na sobremesa evitar açúcar Seria mais alimento diet Além das obras de infraestrutura para receber os bispos a primeira assembleia realizada aqui em Aparecida será marcada também por um grande desafio a eleição da presidência da CNBB Para Dom Damasceno, a expectativa para a eleição é grande Ele acredita que ela será o marco importante para o evento em Aparecida Nós esperamos que a nova direção da CNBB também conduza a nossa conferência sempre dentro da comunhão, evidentemente, entre os bispos e sempre com aquela disponibilidade de incentivar cada vez mais a evangelização, o anúncio do evangelho A assembleia acontece entre os dias 4 e 12 de maio e durante o evento serão traçadas as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja Católica para os anos de 2011 até 2015